J-J-J-J-Cris forte do funk Igual de J-Cris Cê não vai encontrar Chama! Chama! Chama que chama chama Chama! Chama! Chama que chama chama Chama! Chama! Chama que chama chama Violentamente bate essa bunda com força Desce, louca, sobe Desce, louca, sobe É você aí que tá parado aí É você pensa que eu não sei o que você fez no baile passado Você jogava o peito, você jogava o rabo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo Você jogava o peito, você jogava o rabo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo DJ Chris, fonte do funk, igual DJ Chris Você não vai encontrar Chama, chama, chama que chama Chama, 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 chama que chama E violentamente bate essa bunda com força Desce, louca, sobe É você aí que tá parado aí? É! Você pensa que eu não sei o que você fez no baile passado? Você jogava o peito, você jogava o rabo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo Você jogava o peito, você jogava o rabo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo É na funk do momento, bota, bota pra bombar